Ó, o que você acha dessa ideia? É, legal. Não, peraí, está parecendo aquela campanha da Whiting Kennedy. Imagina, o conceito é totalmente outro, é só você não copiar o layout. Você está insinuando que eu copio o layout? Calma, calma, vamos chamar o webdesigner para ver o que ele achou da ideia. Torne-se um criativo completo. Recreação 9.0, um curso diferente para quem quer aprender a pensar em novos formatos.